Pedrinho BH promete investimento alto em 2024 no Cruzeiro. O famoso tirar o escorpião do bolso do nosso amigo Marcinho Barbada. Quem não... Você não acompanha o Marcinho ainda no TikTok, que faz uma zoeira excepcional com os atletas aí, que representa demais. Então, se você não segue ele lá ainda, o link vai estar aqui na descrição. É só você clicar aí lá e seguir o Marcinho, que você vai ver uma zoeira top, vai ver vídeo top sobre o Cruzeiro. Só que ele conseguiu aí entrevistar nada mais, nada menos que o nosso Pedrinho BH. E foi direto. Ele foi direto. Ele não foi igual esses repórteres por aí que fica... É, será que o... Não. Ô Pedrinho, vai tirar o escorpião do bolso? Ou não vai? Simples, rápido e prático. Saudações da ação celeste. Olha o que eu tenho aqui. Pedrinho, Pedrinho BH. Ô Patrão, viu que o zero ano que vem? Vamos investir, vamos tirar o escorpião do bolso e pôr o dinheiro para contratar jogador? Ó, antes do Pedrinho responder aí, vou pedir a você, se você está gostando do nosso conteúdo também, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, dá uma moralzinha para o Vini aí também, a gente está tentando bater uma meta aí de 10 mil inscritos aqui no canal, se você deixar o like e se inscrever, ajuda demais o nosso trabalho também. Vai, fala do escorpião do Ronaldo, vai tirar a chave lá do cadeado lá. Bom, tirar o escorpião do bolso, fala bem. Isso aí. Tirar, ó, Pedrinho BH, o Pedrinho, sério, né, de coração. Sensacional. Vou torcer com essa minha vida, porque você é o cara, você é cruzeiro. Ronaldo acabou. Ó, tira o escorpião do bolso, deixa o pedrinho comprar uma porcentagem. Deixa, Ronaldo. Porra, Ronaldo, o que é que tem, velho? Oh, não custa nada. E entra com o homem, vai dar bom para nós. Vamos lá, vai, vai. Top demais, viu, Marcinho? Parabéns pelo seu trabalho. E é isso aí, o Cruzeiro, o ano que vem investindo pesado aí, é dentro daquilo que a gente espera, né? Cruzeiro fazer investimentos aí em jogadores, em técnico de qualidade, para a gente fazer aquele 2024, de encher os olhos. A gente tem Sul-Americana, né, para poder disputar. Tem muitos campeonatos aí que... Pô, velho, Cruzeiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Três competições. O ruralzão, nem estou contando, não. Mas eu acredito que, nessas três competições aí, o Cruzeiro tem que trabalhar muito, para poder chegar em todas. Estou falando ser campeão, porque é difícil, né? É difícil, mas, pelo menos, chegar, né? Tem que chegar, tem que disputar. É isso. Quem gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Tamo junto! We're in the G-A-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A. Legenda por Sônia Ruberti